E aí Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Chegamos rapaziada, olha isso aqui mano É isso, é isso que a gente veio buscar Tem uma frestinha Vou tirar isso aqui Ai, você se dobra Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Fudeu, 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 pode dar coisa Pô, 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 pô Pô, 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 pô Eu tô vendo que o Thiago tá aí Abriu, 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 abriu É agora, moleque Então sai, velho Quase, as honras é sua Valeu, é isso É, o Thiagão escondeu por tanto tempo Já era, rapaziada Esse aqui é o carro novo do Thiago Reis Mano Eu e os moleque vai invadir a casa do Thiago de novo Só que mano, hoje ele não vai conseguir pegar a gente, rapaziada Vai Peraí cachorro Eu morri eu Peraí cachorro Peraí cachorro Vão vazar, vazar Vão vazar, vazar Porra, viado Ele vai vindo, ele vai vindo, ele vem contra nós Corre, corre, corre Pula, 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 pula Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus Finalmente Eu vou conseguir Invadir a casa do meu amigo Thiago Reis E mostrar qual carro tem dentro dessa caixa misteriosa Hoje a missão é bem simples Entrar, destruir o container e mostrar o carro Simples, básico e objetivo Hoje eu conto com a equipe do Coronado O James E eu Bora rapaziada, chegamos já na casa do Thiago Reis Eu tive informações que ele não tá em casa O Bruno mano, o Bruno é muito firmeza Ele falou que o Thiago não tava Pra gente poder entrar mais Rapaz Entrou, pulou, bagulho logo, abriu, quebrou Mostrou o carro É isso, é isso, é isso Vamos, em 3 2 1 É agora Bora Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pula Pula Vinha rapaziada Vai, vai, vai. Volha Jane. Vai ver create. Você precisa venta pra aqui? Vai. É muito forte, ferro de Taiwan. Vai logo. Vai cair de ficar no chão por aqui? Vai pegar o seco. Fala Fihía. Vai, vai, vai. Vai, entra in, vai. Entra, entra. Nossa! Entra, entra, entra. Tem umas máquinas aqui dentro. Vai, vai, vai. Mano, já estamos dentro, rapaziada. Já estamos dentro. Corre, 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 corre. Vem pra cá, vamos. Nossa senhora, que trampo, Leonardo, que isso? Não tem como eu sair daqui, mano. Não, não tem como eu sair daqui. Não vai ter como descer. É muito alto. Segura, segura aí. Fudeu. Mano, vai te dar uma volta. Fui. Fui, Fui, Fui. O que está aqui? Fui. A porra já tá fechada, mano. A chave aqui, ó. Corre pra lá, corre pra lá. O controle tá bem ali, a galera adora, mano. Marcha. Acabar com o tempo. Toma a reta. Toma a reta. Eu vou pegar ela e vou dar no meio. Mano, dá uma vez, dá uma vez. Poucas ideias. Vai, tchau, não tem ninguém na casa. Marcha. Chega, chega bico dando, bico dando. Repita, repita, repita. Na corrente, burro. Perdão, perdão, perda, perda. Ei, perda, perda, perda. Corre, Jameis, corre, Jameis, corre, Jameis. Perdão, perda, perda, perda. Pai, que é isso? Não, 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 não faz nada. Não, 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 não. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Puxão, puxão. Cadê o... Puxão, puxão. O Thiago já falou que você fez isso pra me contar aqui, fica na sua aí! Não reage, não reage, não reage! Não reage! Não reage! Mas você é policial, você tá segurando aqui? Que isso? Ai ai ai! Eu vou voltar lá no país! Vai ser pior pra você! Não reage, fica na sua! Nossa, pegou o Leo! O James volta, pegou o Leo! Leo! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus, meu Deus! Pegaram o Leo! Pegaram o Leo! Pegaram o Leo, rapaziada! Pegaram o Leo! Quem que esse maluco tá amando esse cara, tio? O que é isso? Era uma armadilha? Eu acho que era uma coisa... Mano, era uma armadilha esse bagulho! O que é isso? Será que o Bruno enganou nós? Fez essa armadilha, filha da mãe! Mano, tá ogemando o Leo! O cara tá ogemando o Leo! Mano! Não vai não, vai! Mano, que isso? Ai ai! Não, não me algemar não, mano! Não! Eu tava, mas eu tô sozinho! Eles me deixaram sozinho, mano! Que isso, velho! Vamos voltar pra você na moral, beleza? Não tenta nada, beleza? Demorou! Demorou! Ajoelha! Vai, vai, vai! Não consigo! Ajoelha? Ajoelha, pô! O cara tá ogemando o Leo, James! O Leo tá ogemando o Leo! O cara tá ogemando o Leo, James! Nossa, velho, tá batendo! Vai fora, sai fora, sai fora! Vem, cara! Corre! Corre! Filha do tamanho do maluco! Sai embora! Não, não deixa eu não! Não deixa eu não! Ele pegou o Leo! Eu tô sozinho! Fica na sua! Eu tenho que ligar pro Thiago! Não, não ligar pro Thiago não, mano! Não ligar pro Thiago não, mano! Desalzamos-se aí, mano! Fica de boa, fica de boa! Fica de boa! Fica de boa, vamos conversar, mano! Não, relaxo! Vamos conversar! Tem conversa, mano! Vamos conversa só aí! Fica na sua! Vamo conversar! Não, você tenta agora! Seиты de novo, ó! Não chamo o Thiago não, mano! Chama o Thiago, chama o Thiago! Porra, Bruno! Você me... Você me... Para para, mano! Para, você... Você falou que não tinha ninguém, Bruno! Você falou que não tinha ninguém, Bruno! Você falou que não tinha ninguém, Bruno! Calma, calma. Você armou pra mim, irmão! Volta, James, volta, James, não pula a mão, não pula não. Você viu que você tá verguendo? O cara tá verguendo com a mão. O cara tá verguendo com a mão, porra. Piada, eu não vou lá nem fuder. Meu Deus! Você falou que não tinha ninguém, irmão! Eu falei? Você falou que não tinha ninguém, irmão! Você falou que não tinha ninguém, irmão! Você falou que não tinha ninguém, irmão! Que isso? Mano, ele pegou o Léo. O Bruno! O Bruno tá aliado com o Thiago? O Bruno tá com o Thiago? Ele não tava com o Léo, porra. Mano, os cara tá vendo. Os cara tá vendo. Mano, o que é que eu tô com o Léo? O que é que eu tô com o Léo? O que é que eu tô com o Léo? Não, o que é que eu tô com o Léo? Não, não. A gente tava aqui fazendo a Ronda, e o Léo meio que eu fui lá de cima. Ô, louco, Bruno. Não cagata assim, não, Bruno. Sério. Tá, beleza. Agora eu tô protegendo aqui, velho. Porra, Bruno. Tô protegendo aqui. Tchau. Tchau. Cuidado, tem mais gente com ele. Então, fica esperto. Ô, Bruno, eu pensei que você tava comigo, Bruno. Pensei que você tava comigo, viado. Você falou pra vir em 7 horas, viado. Tô aqui, mano. Você falou, Bruno. Não ia conseguir ver o carro, viado. O Bruno tá ligando pro Thiago. Vamo vazar. Vamo vazar, viado. Deixa eu dar. Pula, 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 pula. Segura, segura, segura. Vamo vazar. Segura. Vai, cara. Vai, cara. Deixa eu olhar aí, viado. Ai, viado. Bora, rapaziada. Você ouviu o Bruno que é pilando, velho? O Bruno tá com o Thiago, mano. Tá ligado com o Thiago. Vai dar vamo, mano. Vai no Thiago, vai vim. Vai dar merda. Vamo deixa eu olhar aí. Desculpa, Leão. Desculpa. Mas eu quero ir de grandeza. Tchau. Vamo embora, rapaziada. Vamo sair daqui. Riado. Vai só se machucar e tentar, mano. Felizmente, é o meu serviço. Foi contratado pra isso aí. Fica de boa. Vou esperar o Thiago chegar pra resolver isso aqui. Melhor você parar, Leão. Não adianta, mano. Não vai conseguir me derrubar. Bruno, não tô de graça com você, não, Bruno. Os moleques me deixou aqui. Então, você viu os amigos, né? O Thiago tá vindo? Tá vindo. Os amigos. Você que falou pra mim vim. Eu não falei nada não. Você armou tudo pra mim. Conta aí a mensagem. Você falou pra mim lá em casa. Falou, mano, eu falei que o Thiago não vai tá lá. Vamos invadir o bagulho? Não falei. Falou. Eu comecei a trabalhar aqui agora. E você não me falou? Então, mas é óbvio que eu não ia falar. Caralho, Bruno. Você caguei também, hein? Eu tô protegendo o carro novo do Thiago. E qual que é? Mano, você não tá ligado. É um Tesla, né? É um Tesla, viado. Ô, me solta aqui, mano. Vou ficar na moral. Tá doendo já meu braço aqui. Onde você quer que costa? Tá coçando? Não tô coçando. Sai daqui. Para, Léo. Ô, na moral, mano. Solta aí, mano. O Thiago já tá vindo. O Thiago já tá vindo. O Thiago já tá vindo. Solta aí, Bruno. Não deixa o Thiago chegar não, mano. Não deixa o Thiago chegar não, Bruno. É o melhor que você fica aqui, mano. Sério mesmo. Senta aí, mano. Senta aí. Na moral. Olha aí, ó. Relaxa, vai chegar. Solta aí, Bruno. Eu não posso, mano. Esperar o Thiago chegar. Tira o Valpro aqui. Tira de mim. Oi, 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 Thiago. Oi, Bruno. Oi, oi. Vem rápido, mano. O Léo tá brigando aqui, mano. Já tô aqui, já tô aqui, já tô aqui, já tô aqui. Tá. Olha, eu vou até deixar aqui, ó, Léo. Pra mostrar que você tava fazendo isso, mano. Desliga o meu compro aí, Bruno. Caralho. Tomadinha. Ah, seu vacilão. Quer quebrar a caixinha? Já funcionou. Caralho. Caralho. Caralho, mano. Ele tava querendo se coçar, não conseguia. Ele tava fudido. É. Ué, que aconteceu com você? Cadê seus amigos? Fugiram tudo, tudo cagão. Hã? Fugiram tudo. Eu acho que eu vi eles passando. Eu vi o Clevão, vi o Muralha, o Coronado saiu correndo e o James saiu correndo. Ué, Neguinho, o que aconteceu com você? Ó. Muralha, 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 Léo. O que que ele tentou fazer? Ó, eu tô passando pago pra isso. Felizmente, mano. Eu falei que você não disse, tio. Nossa. Olha aqui, vem cá. Olha isso aqui. Verdade, amor. Solta ele. É, vocês vêem que não é, tipo, não é segurança. Joelhinha não, é sério. Solta aí, Thiago. Sabe o que eu tô achando? Tipo, 40 minutinhos que eu saí, os caras já sabiam, tipo... Você já viu sua casa? Deve ter câmera do Léo aqui, mano. Não é possível, como é que ele sabe, mano? É como se você bater um monte de foto de braço e perguntar um monte pra mim. É, então, pode ser o menino ali. Solta eu aí pra não conversar. O quê? Esse momento? Pega aqui, Léo. Olha aqui. Esse momento? Não, não, não. Eu vou sentar aqui agora. Ai! Não, Léo. Libera eu aí, Thiago. Cadê seus amigos? Eu não venho mais. Hã? Eu não venho mais. Você promete? Vamos conversar. Eu não venho, eu não venho mais. Vamos conversar um pouquinho, Léo. Como é que você tá se sentindo assim, tipo... Quer levantar? Hã? Você quer levantar? Não, tá bom ser sentado assim. Entendeu? Ó, eu aqui e você aqui. Uou! Se você me chutar, eu vou pedir pra ele dar uma B no teu rim. Tá. Nossa, o mosquito, mano. Tá muito mosquito aqui. Pega o veneno lá, amor. Fala aí. Não, deixa ele se gostar. Fica brincando. Mano. E aí, Muralha? O negócio tá feito, velho. Hã? Falei pra você aí, meu. Pode ficar esperto aqui, ó. Que deve ter mais. Ele tava com quem aqui? Eles estavam com quem? O Coronado e o James. O Coronado e o James? É. Ele tava com o Land Rover? Ele tava com o Land Rover? Ele tava com o Land Rover? Não, ele tava com o Land Rover. Tava sim. Eu vi um Land Rover passando... Para de mentira. Tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Não, não, não. Pera aí. Por que você quer descobrir o meu... Isso aqui que eu falo pra você no seu ouvido? Hã? Fala aí. Você quer que eu falo? Mas eu vou falar pra geral. É um teslo. Eu já sei. Não é um teslo, mano. Vamos fazer uma negociação... Você quer levantar? Tá. Ajuda ele a levantar. Negociação do quê? A negociação pra você parar de vir, mano. Hã? Vamos fazer, Thiago, a negociação com ele? Hã? Vai. O que você quer pra parar de vir, mas não vale mostrar o carro? Não, tem que mostrar o carro, não. Tem que parar de sair, tá? Nossa, você quer que eu revelo só pra você? Eu revelo. Não, eu quero que você revelo pra todo mundo. Vamos levantar ele pra mim ver a carinha dele. Vai, levanta aí. Ê, garotão! Agora vai estar de igual, de igual! Ai, tô doido! É um veneninho, cara? Ah, que paciçoso mesmo. Não, é pros músculos que tem um ouvir em você. Olha aí. Ó, tá sendo gentil ainda pra você. Por onde que ele entrou? Por onde que ele entrou? Entrou pelo portão. Ele pulou o portão. Mentira. É verdade. É verdade. É, mal caguetão. Agora eu tô aqui em segurança. É por isso que ele... O que você tá achando que é fake? É de verdade. Ó. Quanto mais apertar aí, pior. Vamos fazer a tortura antiga com ele. Vamos fazer a tortura antiga com ele. Sai daqui. Olha aí, mano. Olha lá, ó. Ah, o cacuã. Vamos parar na grama? Ó, você vê? Olha lá. Eu combinei com o Maurício, ó. A gente tá resolvendo porque eu tô fazendo um bagulho no meu quarto. Ele chegou aí agora. O Maurício não, o Fabrício. O Fabrício, perdão. O Maurício, ó. Ó, o Fabrício. Então, neguinho, agora é de verdade. Eu não sei que você tem que parar com isso aí, mano. Não, demorou. Já era. Eu acho que... Tá arrependido, né? Mano, é o seguinte. Thiago, ele contratou eu e o Muralha. É, o Fabrício tem mais de um Muralha. E tá vindo mais um. Então, mano, não vai dar mais pro Silvio sem entrar, mano. Você viu o tanto de corrente que eu passei agora? Você aposta que eu entre? Ooooo. Você aposta que eu entre? Tem Muralha? Não, eu tô aqui. Olha lá, olha lá, ó. Teco, ele bateu lá, já quebrou a corrente. Olha lá, tá vendo? Tem que reforçar mais, ó. Demorou. Mas é assim, ó. É uma marreta também. É uma caixa de madeira. E aí, ó, mano. Tá vendo? Ó, como que... O que você vai fazer com ele agora? Ué, não tem o que fazer, tipo... Acho que tinha que ficar aí, mano. Deixa ele pôs uma mão de amarrado. Vai, vai, vai. Ó, é legal que ele vai fazer qualquer coisa. Sai. Aí o que ele tem o tecido do Léo. Só tô aí, Thiago. Não, eu queria tanto ligar pro Renato agora que... Vou avazar, mano. Só que o seu Renato tá aqui. Vou embora, vai. Cala seu spray aí na cabelinha. Não, faz um story pro seu Instagram você postar aí, ó. Não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Vou fazer aqui, ó. Isso aqui, ó. Ai! Vai. 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 Chega perto de você pegar o peito pra pegar você. Aí, molequeado. Pra quem acompanha a gente no YouTube. Sai. Aí, ó. O cara vem em casa, pulou o burro, mas o que ele não contava é que a gente ia o quê? Muralha. O muralha. Segurança. E aí, Lázim, como é que você se sente? Não quer dar entrevista pra Bandeirantes? Que tamanho do cara parece um armário, velho. Ah, Bruno, essa foi boa, mano. Olha aí, tchau. Olha aí, tchau. Ai, cutie, cutie. Ó, você vai ficar aí pelo menos uma meia hora. Ah não, velho, solta aí, né? E se você tentar entrar de novo, pra tentar, mano, descobrir o caso daqui. Galera, olha aqui, mano. Eu comprei 400 mil reais de novo. Ah, essa aqui é a sua câmera, Léo? É, solta aí, desliga aí, Bruno. Olha aqui, ó. No Instagram eu vou postar, tá bom? Vou salvar aqui, ó. Léo, é o seguinte, você vai ficar aí. Solta aí, eu vou embora. A não ser que você confesse aqui pra câmera agora, olhando pra câmera. Você não vai tentar mais fazer sacanadinha com o meu bagulho. Você confessa? Uhum. Fala assim, eu, Léo da Orange. Eu não vou mesmo, Léo. Olha, eu tô vendo na sua cara, tô morrendo de vergonha. Fala, Léo, eu, Léo da Orange. Eu não vou. Léo, ó, essa aqui é a chave, ó. Sai, Bruno. Você joga essa chave. Deixa eu ver. Você sabe o que eu queria fazer? Eu queria ligar pro coronado. Ele fugiu. Ele não, mas ele não tá me... Fugiu, ele deve estar esperando ele. E como é que você vai embora? De a pé? Hã? De a pé? Cadê a barriguinha? Sai, Bruno. Você vai embora de a pé? Vou. E aí, ô vacilão? Fala, Mamo. O que você precisa? Ué, vai deixar seu amigo preso aqui? Eu nem tava com ele. Ah, não tava não. Ó, vou dar uma chance, mano. Sem mancados. Vocês já viram que tem segurança, o negócio tá sério. Eu vou soltar ele, hein? Ele vai... Ele vai... Eu sei que vocês não saíram do condomínio ainda. Você acha que eu sou trouxa? Eu vou soltar ele, ele vai sair na rua aqui. Se vocês quiserem, passa aqui na frente, na esquina, pega ele e vaza daqui. Demorou? Fechou? Vou passar na sua casa, então. Falou? Ah, você vai, né? Falou, tchau. Ah, rapaziada. O Thiago pegou o Léo, mano. Ele falou que eu ia passar na casa dele, mano. Então, bora... É, realmente eu não saí do condomínio ainda. Tava esperando pra ver o que que ia acontecer. Então, bora na casa do Thiago. Vamos pegar o Léo de volta, mano. Meu Deus do céu, que burrice. Buralhar. Pode soltar ele, ó. Solta ele lá. Mas pode ir. Acompanhar ele também até lá fora. Ah, eu não vou mais entrar aqui, não, nessa jossa, não. Que coisa mais fofinha. Nossa, velho. Ah, eu vou pular na casa dele e vou quebrar a caixa. Vai quebrar, vai. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou embora. É bom mesmo você soltar, se você não solta não, pra você ver. Olha a sua galera. Vai, vai, vai. Vai, vaza, vaza, vaza. Vai, 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 vai. Vai lá com seus amigos lá. Olha o portão aí. Dá merda, ó. A gente ia lá. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir. Aí, rapaziada. Estamos chegando na casa do Thiago aqui. Olha o otário aqui. Ixi. Nossa, é muito burro. Muito burro. Foi. Você acha que eu ia ficar aí pra apoiar com o maluco? Ô Thiago, você me deixou lá, eu tô... Não te deixei. Não. O cara tá lá. Tchau, Gê, mano. Tamanho do cara gigantesco. Você não tapou a minha Gê, mas também não sou bobo. Você deixou eu sozinho, mano. Não foi sozinho. Um cara gigante. Não. Os caras começaram a tirar eu, Viado. Os caras voltaram pra nós. Ah, não. Se fosse você, você ia fazer a mesma coisa. Nem vem. Porra, Viado. Você não ia sair correndo? Viado, tamanho do maluco que ele ia matar eu, Viado. Viado, não dá mais pra entrar assim, Viado. Não. Já era. Já? Não dá mais pra entrar assim, Viado. Não dá. É que também não achou que nós ia chegar de peito aberto e ia ser lindo, né? Pera, eu pensei que não tinha ninguém, mano. O Bruno, mano. O Bruno que aguentou, ele falou pra nós chegar lá. Nossa, o Bruno foi virando. 10 horas da tarde, Viado. Tinha até segurança no bagulho. O Bruno tava sabe de quê? Hum. Tava com aquele bagulho que se escondeu no meio do mato, tá ligado? Guilher. O Guine. Aí, Viado, ele saiu de trás do mato. Ele tava, mano, tava com o Thiago, Viado. Aí ele ligou pro Thiago, o Thiago chegou. Viado. Cê tá louco, mano. Cê tá louco, juro. Tô com a raiva do Bruno, mano. Bruno medou, Viado. Ele cara tinha uns dois médios à altura. O cara era gigante, mano. O nome dele era Muralha, tá ligado? Muita merda e tal e outro. Tchau, tchau.